Essa canção, a sua encarga, do ano de 2010 Diz que é mentira, conversa por lá, não vai falar ler Com o perdão do seu lado, não tem nada a ver O amor que eu te dei, ele não vai te dar Do jeito que fiz, ninguém nunca fará Dá pra ver os teus olhos, que a boca sou eu E conta aquele som é que te faz zampar Sussurrou que meu corpo é que te sacia Naquele dia, naquele lugar Nossa amoridosa, você orgulhosa Pedi uma bênção, a nossa senhora Que abençoasse a nossa história Estou te esperando, meu bem não demora Ficar com você, eu convivei, só eu Beijar, beijei, me beijei Só eu te deitaria, abracei com latinho na cama, só eu Ficar com você, eu convivei, só eu Beijar, beijar, me beijei, só eu te deitaria, abracei com latinho na cama, só eu Diz que é mentira, abracei com latinho na cama, só eu E conta aquele som é que te faz zampar Sussurrou que meu corpo é que te sacia Naquele dia, naquele lugar Nossa amoridosa, você orgulhosa Pedir uma bênção, a nossa senhora Que abençoasse a nossa história Estou te esperando, meu bem não demora Ficar com você, eu convivei, só eu Beijar, 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 me beijar, me beijar Só eu te deitaria, abracei com latinho na cama, só eu Ficar com você, eu convivei, só eu Beijar, beijar, me beijar, me beijar Só eu te deitaria, abracei com latinho na cama, só eu Só eu, só eu Ficar com você